Olá, meu nome é Suzana e estou aqui com o meu segundo filme, para vos apresentar mais um processo de scrapbook. Estou aqui a apresentar os meus materiais, este é diário livre. Estas são folhas de uns blocos 6x6 da My Mind's Eye, que tinham o Drain. Isto aqui é uma máscara que eu vou usar. Estou a mostrar a coleção, são tudo folhas de uma coleção da Simple Stories. Se chama Good Day Sunshine, é uma coleção de verão deste ano. É lindíssima, tem umas cores super brilhantes, mesmo, mesmo de verão. Adoro isto, agradeço. Vou mostrar a fotografia da minha filha, uma fotografia com uns sons bastante neutros, para contrastar com todas aquelas cores. São os carimbos que eu tinha ideia que pudesse usar, mas vou acabar a pesar pouco. Aqui são umas almofadas de carimbo, que são da folha, que são aquelas perlinhas todas, que combinam com as coisas desta folha. Eu cortei num triângulo, aproveitando mais a cor de rosa do que o azul. E agora vou com esta máscara, que é um stencil da Dilusion, que é da Ranger, e que se chama Bubble. E com as almofadas de carimbo, eu vou fazer aquelas bolinhas, que têm a ver com a espuma da água do mar. E eu achei que tinha um lar também de verão, que combinavam bem com esta coleção e com esta fotografia. Estou a tentar preencher, sem ser com muito, muito cuidado. Já estou no fim. Estou mais forte. De maneira a combinar com o degradido do papel. E agora vou pôr-lhe água, este é água só. Que é para diluir ligeiramente a tinta, antes que ela se sece completamente. Porque em algumas daquelas bolas, eu sobrepus cores. Portanto verde e amarelo, azul e verde. Maranjo e amarelo. E para que elas se misturem. Agora vou passar com o pincel. Também mais sobre estas que têm mais que uma cor. Para que elas se misturarem, serem melhores. Dê um efeito muito engraçado. Muito engraçado. Gostei muito do resultado final deste layout. Esta máscara é muito engraçada, porque as bolinhas não são perfeitas. E têm vários tamanhos. São todas assimétricas. Aqui vou colar já o meu triângulo. Do papel. Essa cita cola também é de papel. Dá para rasgar à mão. Aqui eu acertei com a cor do ângulo escrito. Agora vou alinhar. Agora aqui vou começar a experimentar. Eu cortei todos aqueles cartões. Daquelas folhas de 30x30. Eu cortei-os todos. Reparei-os todos. Porque são cartões de um lado e do outro. Dois lados são cartões. E portanto eu fui fazer várias experiências. Para ver o que funcionava melhor com a minha fotografia. Aqui gostei muito daquela textura. Do old grain. Então sempre vou buscar os tais papéis. Que têm 6x6. 5x5 centímetros. E acabei por escolher este cartão. Que eu achei que era lindíssimo. Para... Que aliás é o título do trabalho. Nem fiz mais título. O papel final daquela textura de madeira. Não foi nenhuma daquelas. É uma... Intermédia. Nem tão escura. Nem tão clara. Mas eu achei que era a mais... É que ficava melhor. É que ajudava a reaçar mais a fotografia. Portanto vou pular. Eu peço desculpa pela minha cabeça. Neste dia não sei porque eu vou ouvir que eu faço trabalhar de pé. Portanto a minha cabeça aparece umas quantas vezes. Eu tentei cortar o máximo possível. Para que não... Não aparecesse a minha cabeça. Mas peço desculpa. Vai acontecer várias vezes. Portanto eu gosto da delocalização disto. Da maneira que eu... Ao trabalho. Vou alinhar aquele canto superior. Que eu alinho... Do papel colorido. Da maneira que eu vou ficar dentro do papel colorido. Também. E agora vou escolher aqui. Algum autoplante. Para... Fazer um... Um cacho. E a volta da minha fotografia. Eu peço desculpa. Não venho a colar. Só venho a aparecer. Porque mais uma vez. Eu constantemente. Pus a minha cabeça na frente da câmara. E portanto. Não podia ver nada na mesma. Estou aqui com... Com algumas dúvidas. Que havia de pôr. Só para pôr aqui duas etiquetas. Que dizem. So happy. E happy. Aqui estou a trocar. Pus o... Aqui estou com o plano dimensional. Do lado errado. Deste paladinho de areia. Para pegar ao... E estava a emendar. Estes são os badges. Da... Via Livi. Vou escolher um. Este badge tem um... 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 Uma espécie de um envelopezinho. E diz... Love Note. O arsperacentinho. Já está a dar. Estes para sempre em... Um... 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 Mais uma vez, não tem muita textura, muita cor no fundo, não usei muitas coisas para emboluzar a página. Estava a pôr um carinho, aquele carinho de pôr laranja não usei, depois tapaio aqui com os Alcoplan. Achei que subsaia demais e não era a minha ideia de ser tão forte e subsaia de tanto. Aqui vou, já estamos perto assim, vou escolher uma cartolina para pôr um caixilho à volta do trabalho todo. E escolhi esta, vou cortar e depois vou montar a caixilho. Vai ficar assim, já tinha cortado um caixilho ao trabalho. Vai ficar todo igual até à volta. Aqui vou pôr fita cola, a fita cola é excelente. É uma fita cola muito muito bem. Como o papel está encogado. Se você ter pôr-se à aurela ou à água ou qualquer coisa assim. Este papel, esta fita cola larga ajuda, toando assim no fundo, ajuda a ficar feliz e não ficar todo encolhado e andulado. Mais uma vez cá estou eu, aqui. Vou ocupar muito espaço. Agora vou pôr, vou salpicar trabalho com uns mitts de Mr. Huey. Com umas cores que têm a ver também com o degradê. Este é um amarelo, que se chama mesmo double yellow. A seguir vai ser com um verde, que se chama mistletoe. Exatamente, que é este. E por fim, uma tosteira cor. Que é um cor de rosa, um pouquinho só salmão. Se chama sugar plum. E basicamente o meu trabalho acaba assim. Espero que tenham gostado. Cliquem em gosto. E subscrevam. E continuem a acompanhar-me. Obrigada. Seguem as fotos. Não percam. Adeus. 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 Adeus.